Eu acho muito importante a doação justamente porque você salva vidas. Essa coisa de compartilhar, de gostar das outras pessoas, essa coisa de amar, de ser solidário. A gente tem que preservar isso, porque a filantropia, ela dignifica muito o ser humano. É muito gratificante você estar junto ali, conhecer as pessoas que receberam a sua ajuda, poder doar. É muito legal. O mundo precisa disso. Gente, vamos começar a doar! Os que podem doar, por favor, não custa nada. É só uma picadinha. E você pode ajudar muito alguém. Familiares meus já precisaram de sangue. E eu acho muito importante, porque um dia pode ser a gente, pode ser qualquer um. Tá todo mundo sujeito a isso, então vamos doar! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí